Boa noite, passei para te desejar uma noite abençoada. Que Deus cuide do nosso amanhã e traga paz ao nosso coração. Com gratidão, findamos mais um dia, abençoada noite. Coloca tudo nas mãos de Deus e vai dormir em paz. Enquanto você dorme, Deus prepara um novo amanhecer. Boa noite na doce presença de Jesus.